Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que, por favor, inscreva-se. Nós estamos indo rumo a 25 mil pessoas, 25 mil pessoas que estão sendo esclarecidas, 25 mil pessoas que têm direito à informação, 25 mil pessoas que podem fazer a comparação, assim como os berianos, 25 mil pessoas que estão se libertando do medo religioso. É isso que a gente tem feito aqui com vocês. Então sejam muito bem-vindos, por gentileza, deixe o seu like e compartilhe com outros. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante outras pessoas a conhecerem aquilo que você está conhecendo. Gente, olha só, hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. E eu gostaria de apresentar para vocês como o discurso do corpo governante é um discurso hipócrita, vamos dizer assim, e é um discurso que coloca cargas pesadas nos seus ombros, você que está me assistindo, e ao mesmo tempo você não tem muito poder de decisão. Mas eu quero apresentar isso para você hoje. Bom, só como pano de fundo a gente precisa entender que está sendo construído um estúdio cinematográfico lá em Ramapo, e esse estúdio, segundo a Torre de Vigia, é para divulgar as boas novas do reino. Será que você, que ouve essas histórias, ancião, não sei nem que estúdio é esse, sou testemunha de Jeová há pouco tempo, então entra no site, gente, tem que parar de preguiça mental. Entra no site e procura lá, estúdio em Ramapo, lá onde está sendo construído. Segundo eles, esse estúdio vai ficar pronto em 2027. Bom, se você parar para acompanhar o meu pensamento, 2027. Então, se esse estúdio vai ficar pronto em 2027, e eles pretendem fazer a pregação das, abre aspas, boas novas do reino. Neste estúdio, em 2027, quanto tempo vai durar esse estúdio antes do Armagedon? Porque se o Armagedon está às portas, por que investir tanto dinheiro nesse estúdio? O que tem já não está bom? Já não apresenta lá os artistas do corpo governante, as produções que eles fazem? Já não está legal? Né? Eu vejo um negócio muito bem feito que eles fazem. Mas não, eles se empenharam em uma obra para 2027. Será que isso indica que eles acreditam mesmo no Armagedon? Pensa por você mesmo. Mas, ao mesmo tempo, olhe qual é a fala para as pessoas comuns, como você e eu. Vamos dar uma olhadinha, então? Agora, nas falas, olha só que coisa interessante. Eu vou desaparecer um pouquinho aqui. Aliás, vou ficar um pouquinho menor, para que você possa me acompanhar. E aí, eu tenho certeza que vai ser muito legal de você compreender o que a gente está falando. Tá bom? Vamos lá, então. Olha só o que está escrito aí, ó. Olha só o que está escrito. Essa revista é a Sentinela, 22 de janeiro, conforme você está vendo. Nós estamos dentro do Santo Site. 22 de janeiro de 2022. Lembrando, eles estão construindo um super estúdio. Estão investindo todo o dinheiro. Porque tem muita testemunha de Jeová pobre, né? Tem testemunha de Jeová que não tem nem o que comer, né? E eles estão investindo em prédios, em materiais, em material cinematográfico de última geração. E você está dando o seu dinheiro para isso. Você já parou para pensar nisso? Mas vamos ver o que eles dão de conselho para você. Sentinela nova, 22 de janeiro de 2022. Olha só. O tema dessa Sentinela é esse aqui, ó. Use seu tempo do melhor modo possível. Será que eles estão usando o tempo deles do melhor modo possível? Quando escolheram construir esse estúdio? Será que eles estão usando? Olha só. Escolha o melhor modo de usar sua vida. Os jovens normalmente se preocupam com o que vão fazer da sua vida. De um lado, seus professores e parentes, que não são cristão, talvez incentivem a fazer faculdade para conseguir uma carreira de sucesso. Eu vou ler o parágrafo inteiro e depois eu vou fazer os comentários. Inclusive, tem um irmão que, por coincidência, me mandou alguns comentários ontem sobre isso. Aí ele diz assim, olha. Que os seus professores e os seus parentes, que não são cristãos... Quando eles dizem cristãos, é que não são testemunhas de Jeová, tá? Porque cristão é todo aquele que acredita em Cristo. Isso é uma forma de discriminar as pessoas que não são testemunhas de Jeová. Talvez incentivem a fazer faculdade para conseguir uma carreira de sucesso. Isto provavelmente tomaria muito tempo. Por outro lado, os pais e amigos da congregação talvez incentivem o jovem a usar sua vida no serviço de Jeová, o que pode ajudar um jovem que ama a Jeová a tomar a decisão. Ele pode ler Efésios 5, de 15 a 17. Lá fala que nós temos que comprar o tempo e não devemos andar como nécios. Depois, ele pode meditar nas seguintes perguntas. Qual é a vontade de Jeová? Que escolha vai agradar a ele? Que decisão vai me ajudar a usar o meu tempo do melhor modo possível? Como diz o texto de Efésio, os dias são maus. E este mundo governado por Satanás logo vai acabar. Por isso, seria sábio usar a nossa vida de um modo que agrade a Jeová. Bom, eu acho que eu não precisaria nem continuar com os argumentos que eu vou utilizar aqui agora. Então, em primeiro ponto, vamos começar tratando aí dessa história. Primeiro lugar, eles colocam que o jovem tem duas opções. Fazer faculdade ou não fazer faculdade. Bom, fazer faculdade, segundo eles, é jogar tempo fora. E não fazer faculdade é usar a vida no serviço de Jeová. Vamos fazer algumas comparações para você que é jovem, você que é pai e que tem um pouquinho de consciência. Parar e pensar. Vamos fazer uma comparação? Primeiro lugar, se o seu filho ou você fizer uma faculdade, então você vai sair formado, você tem uma grande probabilidade de arrumar um emprego ou um bom emprego, dependendo do curso que você tiver feito, principalmente se for ligado à área de informática, você terá essa oportunidade. Agora, imagine que você, conforme eles dizem aqui, vai usar sua vida no serviço de Jeová. Lembrando, pessoal, que a palavra Jeová, ela deve sempre ser substituída pela associação. Você nunca pode esquecer isso. Sempre que serão assente nela, a palavra Jeová, ela é simplesmente uma representação da associação do corpo governante. Agora, imagine que você deixa de fazer uma faculdade e você vai ser um pioneiro especial ou você vai ser um betelita. Bom, na verdade, se você fizer a faculdade, o seu destino está nas mãos de quem? Ah, eu mesmo, ancião. Eu mesmo me viro, eu corro atrás, eu vou atrás, faço uma ficha, procuro um emprego, tal, desenvolvo alguma coisa em casa, por aquilo que eu aprendi. Ótimo. Seu destino está nas suas mãos, abaixo de Jeová, é claro. Agora, imagine que você decide ser um pioneiro especial ou um betelita. Há mais ou menos quatro ou cinco anos atrás, muitas pessoas haviam entregado as suas vidas ao corpo governante, com essa mesma conversa, com esse mesmo discurso. Bom, o que foi que aconteceu com eles? Eles simplesmente foram substituídos por robozinhos nas produções das gráficas e eles tomaram simplesmente um pé no traseiro, o que criou uma grande saia justa para muitos que voltaram, voltaram sem emprego, voltaram sem casa, voltaram humilhados, pedindo ajuda de irmãos, pedindo ajuda de parentes. Foi isso que aconteceu com aqueles que decidiram usar a sua vida no serviço de, abre aspas, Jeová, que não é Jeová, é a associação. Então, foi isso que aconteceu com eles. Ok? Então, está aqui os dois comparativos. Vamos a um outro comparativo. Se você decide fazer uma faculdade e você agora é senhor dos seus atos, você é senhor do seu destino, lembrando sempre que Deus está no controle de tudo. Mas aqui na Terra você é senhor dos seus atos, você é senhor do seu destino. Então você pode agora escolher uma pessoa do seu gosto e casar-se com ela. Aí vocês vão construir uma casa, uma família e tal, do jeito que vocês queiram. Mas aqueles que estão servindo em Betel ou estão servindo como pioneiros especiais, eles podem fazer isso? A resposta é simples. Não. Eles têm que pedir autorização para casar. Se a mulher que ele for casar for interessante para Betel, por exemplo, olha, eu sou pioneiro especial, eu vou casar com uma engenheira. Opa, tem interesse. Traz ela. Vai casar, vai ser feliz, vai ser legal, vai ficar lá em Betel ou vai ficar no serviço especial. Quando eles tiverem uma planta para assinar, eles mandam para a irmã. Aí beleza. Agora se ela for uma menina normal, uma pioneira regular dessas tadinhas, que eu vejo aí acompanhando, segurando o carrinho, indo para cima e para baixo. Sabe o que vai acontecer? Eles vão convidar o pioneiro e ela a sair de serviço, que é o que eu já vi acontecer várias vezes e todo mundo sabe que é o que acontece. Vão convidar a sair de Betel, como aconteceu com o meu irmão. Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, entre você fazer a faculdade e servir, abre aspas, a Jeová. Você não está servindo a Jeová. E aí depois, eles dizem assim, o que poderá lhe ajudar a tomar a decisão? Qual é a vontade de Jeová? Ou seja, qual é a vontade da associação? A vontade da associação é que você trabalhe cada vez mais para ela, que você dedique todos os anos da sua vida, a sua força vital, a sua juventude, a produzir para esta organização. E tudo que você produz reverte em dinheiro, mesmo que você não esteja sabendo disso. Então, essa é a vontade da organização. que escolha vai agradar a ele? Qual é a escolha que vai agradar a associação? Claro, você trabalhar como escravo para ela. Trabalhar de graça. Trabalhar nas construções. Vocês viram que agora, inclusive, eles diminuíram a idade para a pessoa trabalhar nas construções. Até 17 anos já pode. Já já eu vou ler a mensagem do irmão aqui. Que decisão vai me ajudar a usar o meu tempo do melhor modo possível? Bom, se você for inteligente, usar o seu tempo significa você fazer uma faculdade, significa você ter uma profissão, significa você ter condições de sobreviver sem viver de migalhas, como sobrevivem muitas testemunhas de Jeová. Como diz o texto de Efésios, os dias são maus. E este mundo é governado por Satanás e logo vai acabar. Se o mundo logo vai acabar, por que eles estão construindo um estúdio cinematográfico que vai até 2027? Você fizer a opção por entrar na faculdade em janeiro de 2023, você vai estar acabando a faculdade junto com o estúdio. Bom, tá pau a pau, né? Se o mundo vai acabar para você que fez faculdade, vai acabar para o estúdio deles também. Você consegue compreender como a neurolinguística colocada é para fazer você trabalhar como escravo para uma organização que, segundo eles, é sem fins lucrativos, mas que lucram muito em cima de você? Você está gostando desse material? Poxa, ancião, estou achando Super 10. Muito legal. Então, por favor, aproveite e deixe o seu link. Eu também quero lembrar a vocês da nossa livraria. A nossa livraria está aí à disposição. Nós temos a enciclopédia das religiões, temos o livro Testemunhas de Jeová, proclamadores de um falso evangelho em e-book, não temos mais o livro físico, temos aí o livro Tempo do Fim e o curso Técnicas para Influenciar a Sua Mente. Então, isso aqui é muito importante que você entenda, para você poder entender o conflito dos interesses, os interesses da seita e os seus interesses. Isso é muito legal quando você passa a compreender. É isso aí, livrariaedsonreis.com. Bom, agora, pessoal, eu quero continuar falando com vocês sobre esse áudio que o irmão me mandou, que tem tudo a ver com essa sentinela aí que a gente está conversando. Ele disse assim, Boa noite, ancião. Esse irmão é um servo ministerial, que também já acordou. Veja que nos seus vídeos você bate na tecla sobre assuntos tais como desassociação, finanças, finanças duvidosas da organização, sangue, lavagem cerebral, pedofilia. Mas tem um assunto também que eu gostaria que você falasse, e veio de encontro hoje, né? Gostaria que você falasse mais vezes a exploração da mão de obra para as contribuições. A exploração da mão de obra é você escolher trabalhar para a associação. Agora, com 17 anos, já pode trabalhar nas construções. Também tem outro tipo de exploração que é pouco comentado. Por exemplo, a mão de obra dos pioneiros especiais. Eles trabalham como uns condenados para dar as horas, cuidar das congregações, fazer parte em congresso e assembleias. Mas quanto ganha um pioneiro especial para se manter? Um pioneiro leva uma vida digna em sentido material? Se ele adoecer, sua ajuda de custo é suficiente para se tratar? Porque todo pioneiro para sobreviver depende da ajuda dos irmãos locais ou dos seus familiares. Quando precisam de alguma coisa, eles mendigam a ajuda dos irmãos. Se precisam de um remédio, mendigam a ajuda. Há irmãos que têm farmácia. Se precisam de um dentista, procuram se tem algum irmão dentista para mendigar uma consulta de graça ou para obter um bom desconto na consulta. Bom, aí agora eu sou obrigado a lembrar você do nosso artigo conforme nós estávamos vendo. Olha aí, vamos colocar de novo no artigo. Não é? Olha só. O que pode meditar nas seguintes perguntas? Qual é a vontade da associação? Que escolha vai agradar a associação? Que decisão vai me ajudar a usar o meu tempo do melhor modo possível para a associação? Como diz Efésios, os dias são maus. O irmão está colocando aqui tudo o que acontece com o pioneiro. Muitos quando são demitidos não têm uma casa para morar nem trabalho para se sustentar nem profissão para se manter porque eles não estudaram. A Torre de Vigia diz que você não deve estudar. Você não deve fazer faculdade. Quanto mais analfabeto, melhor. Eles não têm profissão para se manter porque procuraram ter uma carreira na organização. Não estudaram para ter uma profissão. E na maioria das vezes já estão em idade avançada sem poder ser absorvido pelo mercado. É um outro tipo de exploração que causa pena. Quando são demitidos o céu desaba sobre eles e muitos entram em depressão. Ficam por dentro revoltados com o que a organização fez porque percebem que a carreira não era estável. Vocês viram tudo que eu falei que é o que o irmão servo ministerial está falando? Outra coisa. Quando um TJ entra em depressão eles não procuram um psicólogo porque não querem contar seus problemas visto que acham que estariam dando um mau testemunho. A organização nunca incentivou a procura por um psicólogo justamente para que os irmãos não expusessem a organização. Quanto mal isso deve ter feito aos irmãos. Está aí exatamente tudo aquilo que a gente colocou que é também o comentário do irmão. Então pessoal, quando você pega um parágrafo como esse e você acompanha como por exemplo agora a gente vai ver aí o próximo parágrafo que é o parágrafo 6 para você poder entender. Veja só que interessante esse parágrafo. Olha só. Estabeleça prioridades certas. Depois daquele primeiro momento da imunização cognitiva aí agora eles dizem estabeleça as prioridades certas. Vamos ver. Certas vezes para usar o nosso tempo do melhor modo possível lembrando que usar o melhor tempo do melhor modo possível é dedicar a sua vida à empresa Watchtower. É fazer tudo o que a Watchtower quer. Vamos precisar escolher entre duas atividades que não são erradas. Por exemplo, pense em quando Jesus visitou Marta e Maria. Com certeza Marta estava animada para receber Jesus em sua casa e queria preparar uma refeição bem caprichada. Já a irmã dela, Maria, aproveitou aquela oportunidade para se sentar perto de Jesus e ouvir. Bom, para sentar perto de quem? De Jesus, né? Só para a gente deixar isso claro. Marta tinha boas intenções, mas Maria escolheu a melhor parte. Com o tempo, Maria talvez tenha se esquecido do que eles começaram naquele dia. mas com certeza ela nunca se esqueceu do que aprendeu com Jesus. O que aprendeu com Jesus. Para Maria, o tempo que ela passava com Jesus, o tempo que ela passava com Jesus, era muito precioso. Nós também damos muito valor ao tempo que passamos com Jeová. Lembre-se, Jeová, você tem que traduzir por associação. Nós também damos muito valor ao tempo que passamos com a associação. Como podemos usar esse tempo do melhor modo possível? Bom, aí vai continuar toda aquela ladainha que você pode se empenhar nas construções, você pode se empenhar como pioneiro, você pode se empenhar como o que você quiser. Entendeu? Então é isso que o parágrafo vai continuar trazendo aí para você. E aí eles colocam, né? algumas ilustrações interessantes, né? Não esqueça de que orar, estudar e meditar faz parte da nossa adoração. Então, olha aí. Eu acho interessante as ilustrações, né? Porque o pai está estudando futebol, está assistindo um futebol, o filho está brincando, né? Uma família normal, né? Mas eles podem se esquecer de orar e estudar. Bom, eu acho que todo mundo que tem relacionamento com Deus sabe que deve ler a Bíblia, sabe que deve orar, né? Acho que isso aí é a coisa mais clara do mundo. Eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe me cobrarem, que não eram nem testemunha de Jeová ainda na época, me cobrarem que ao sentar para jantar ou para almoçar, tinha que orar, né? Tinha que orar. Minha mãe dava lá água benta com a bênção do padre Donizete. Então, o Brasil é um país cristão, todo mundo sabe disso, mas quando eles dizem aqui estudar, significa você continuar com o processo de lavagem cerebral, estudar as publicações da organização. Se possível, num lugar tranquilo, né? Olha lá, o cidadão parece que ele está com um tablet na mão, dando uma olhadinha em alguma coisa da organização, mas a lavagem cerebral não vai entrar toda se ele ficar assistindo o jogo. E a criança também não vai conseguir entrar toda a lavagem cerebral. E uma coisa que eu achei interessante aqui é o comercial da Elman Chips aqui, né? A Torre Dividia sempre foi muito cuidadosa com comerciais. Fica aqui uma pergunta para a gente pensar, né? Por que a promoção da Elman Chips neste comercial? Fica uma pergunta aí para você que está pensando, né? Vamos lá, então. Aí depois, olha aí que coisa interessante, ó. Eles dizem depois aqui, ó. O que acha de orar quando não estiver tão cansado? A mulher estava lá com a perversão do novo mundo na mão, de repente a mulher começou a dormir, né? E assim vai. Aí, ó, o menino não é para usar celular durante a hora que o irmão estiver fazendo a lavagem cerebral, lá no púlpito, na reunião, não pode usar celular se não distrai a lavagem cerebral. O menino está com o tablet na mão e está com o celular respondendo o WhatsApp. E assim vai, pessoal. Bom, é isso daí. E aí eu quero aproveitar agora e lembrar para vocês, né, como sempre, que a nossa associação Despertar para a Vida ela já é uma realidade. Eu gostaria muito de convidar vocês que estão aí a também conhecerem a nossa associação, Associação JWR. Pessoal, temos feito um trabalho muito legal, um trabalho fantástico. Olha só, você que precisa de um atendimento pastoral e psicológico, dependendo como é que está seu coração, como é que está sua vida, você não tem com quem falar, basta você clicar aqui, você vai preencher ali um cadastrinho rápido, vai mandar mensagem e nós vamos passar o seu assunto para um especialista. Tá bom? Mas, Ancião, qualquer pessoa pode fazer isso? Gente, nós gostaríamos que sim, mas ainda não dá. isso é apenas um benefício para os associados. O Ancião, como é que eu faço para me associar? É muito simples, você vai entrar aí, né, em associe-se, conforme você já está vendo aí, e neste associe-se aqui, você vai simplesmente deixar seu nome e seu telefone. Olha como é fácil, pessoal, nome e telefone somente. tá bom? Então você deixa aí o seu nome e seu telefone, os nossos consultores vão entrar em contato com você. Tá bom? Olha que legal. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço aí a todo mundo que está participando com a gente. Evine, Nelly Furtado, nosso irmão Henrique, Natan, Almir, Cariri, Albaniza, nossa irmã Vera Lúcia, o nosso irmão Maurício, nosso irmão Maurício, nossa irmã Valquíria Calasso, a Elayne também está aí, a Rosimar de Jesus, a Daniela Santos, a nossa irmã Vera já foi, nosso irmão Jorge Brair, a Miriam Brair, né? Nós temos aí também mais algumas outras pessoas, o Adriano lá da Espanha, a voz dos que não falam, grande abraço, você pode também conhecer o canal do nosso irmão Adriano, a voz dos que não falam, Joisley Alvarenga, grande beijo, vamos lá, quem mais? STI Dicas e Tutoriais, legal, o Tricolor está com a gente, a Leriane, a Ângela Jaqueline contribuindo com o Superchat, muito obrigado, Ângela Jaqueline, contribuiu ontem com o Superchat, não é? A Daniela Pereira, a Rosimar, Bíblia e Conhecimento, o Rondinelli, a Monalisa, a nossa irmã Leila Ness, pelo irmão Henrique, a irmã Albaniza, gente, é muita gente boa colaborando com a gente, eu vou ficando por aqui, mas eu estou voltando, segura aí, que tem dois vídeos super interessantes, para que nós possamos continuar, você entendeu aí, né, como é simples, basta você colocar o seu nome e o seu telefone, e a gente já entra em contato com vocês, Deus abençoe vocês, a gente está voltando, segura aí, já vou colocar o reloginho, e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri